Estudante estuda Inéditas 2021 Quando houver violação da reserva legal, haverá, consequentemente, violação ao princípio da legalidade. Item correto Quando houver violação à reserva legal, haverá, necessariamente, violação ao princípio da legalidade, pois a reserva legal é parte do princípio da legalidade. O princípio da legalidade é igual à reserva legal, mas anterioridade da lei penal. Estudante estuda Inéditas 2021 Em Direito Penal, uma lei vaga com conteúdo impreciso respeita o princípio da reserva legal. Item errado Princípio da reserva legal Proíbe edição de leis vagas com conteúdo impreciso Motivo A edição de leis de conteúdo vago e impreciso faz com que a reserva legal seja ineficaz, pois essa imprecisão não dá segurança jurídica às pessoas, que acabam não sabendo se as condutas por elas praticadas são ou não crime. Princípio da taxatividade da lei penal As condutas criminosas precisam ser redigidas com clareza pelo legislador para facilitar o entendimento da população em geral. Estudante estuda Inéditas 2021 As normas penais em branco são ilegais, pois violam o princípio da reserva legal. Item errado Normas penais em branco são normas que dependem de outra norma para que sua aplicação seja possível. Por exemplo, lei de drogas, artigo 66 Denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial Da portaria SVSMS nº 344, de 12 de maio de 1998 As substâncias entorpecentes estão descritas em uma portaria expedida pela Anvisa A portaria estabelece quais são as substâncias entorpecentes em razão de ter sido assim determinado por lei Conclusão As normas penais em branco são legais Não violam o princípio da reserva legal Mas sua aplicação depende da análise de outra norma jurídica Estudante estuda Inéditas 2021 Doutrinariamente, as normas penais em branco são divididas em homogêneas e heterogêneas Item correto Conforme Bittencourt, normas penais em branco homogêneas em sentido amplo A complementação é realizada por uma fonte homóloga Ou seja, pelo mesmo órgão que produziu a norma penal em branco Normas penais em branco heterogêneas em sentido estrito A complementação é realizada por fonte heteróloga Ou seja, por órgão diferente daquele que produziu a norma penal em branco Estudante estuda Inéditas 2021 Devido ao princípio da reserva legal Em direito penal é proibida a analogia em desfavor do réu Item correto Desdobramento da reserva legal Em direito penal é proibida a analogia em desfavor do réu Analogia em Malan Parten Assim, não pode ser criada uma conduta criminosa não prevista em lei Com base na analogia Não pode ser utilizada a analogia para agravar a situação do réu Olá! Para receber seu ebook, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF É muito simples Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo E você receberá gratuitamente o ebook, simulados e outros materiais complementares É simples e rápido Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram Onde diariamente posto questões de concursos Além de dicas e metodologia de estudo Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso Obrigada, bons estudos e até mais!